Bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou representante comercial e você está no canal Bate-Papo com o Vendedor. Vamos rodar? Bom dia, hoje a gente está trazendo nesse vídeo mais um da série Marcelo Responde. Já me perguntaram, Marcelo, quantas partes um representante comercial pode ter? Então eu vou estar falando um pouco nesse assunto aqui com vocês. Mas antes disso, se você está chegando aqui agora e ainda não conhecia o canal, eu convido você a conhecer o canal, ver toda a variedade de vídeos que nós temos aí no canal, tá? Se inscreva, não esqueça de ativar o sininho de notificações, o YouTube está avisando você dos novos vídeos. Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário que é muito importante para saber o que você está achando do vídeo e compartilhe e compartilhe esse vídeo para que ele esteja alcançando mais e mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. Quantas pastas um representante, quantas empresas um representante pode ter? Um representante pode ter quantas empresas ele tiver capacidade de desenvolver o trabalho. Existem diferenças e diferenças. Existem representantes que eu conheço que se tiver mais do que duas pastas, se embaraça todo, não consegue desenvolver, entendeu? E não consegue trabalhar. Vai fazer lambança e as coisas não vão dar certo. Existem representantes que tem quatro, cinco, seis pastas, tá? Então, tem essa diferença. Ponto importante, observação, tá? Você pode ter quantas pastas você quiser ou puder, desde que elas não se conflitam. Elas não se conflitam, até mesmo porque é antietro. De repente você tem duas empresas do mesmo segmento, né? Você vai estar fazendo concorrência para você mesmo. A não ser que uma empresa, vamos dizer, tem uma empresa de embalagem, tem 30 produtos. E você tem uma outra empresa de embalagem diferente que tem lá o seu mix de produtos também, aonde um ou dois produtos de todo o seu mix também tenha naquela outra. Aí você está tendo um caso aí, onde de repente apenas uma pequena porcentagem está conflitando. Você não vai abrir mão da empresa, que você tem uma gama de outros produtos para vender, por causa de um ou dois itens. Então, você pode ter quantas empresas quiser, desde que não se conflitam. Salvo a exceção de que, caso tenha algum tipo de conflito, seja algo assim pontual, mínimo, tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado. Eu espero que eu tenha tirado a dúvida de muita gente, tá? Em relação a esse assunto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham todos um ótimo dia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.